Porque agora nós vamos para um resumo semanal, aqui no Pode Entrar, e eu já te dou o meu boa tarde, né, tendência, porque o que é tendência tá aqui, né? Mulher, cê estou, e eu tô encantado com essa banda, meu amor, se eu passasse o dia aqui eu ia pirar. E olha, a G3 Telecom, essa semana tem novidade, viu, Mônica? E não, tá na tela, vai já já entrar no ar, mas é claro, a conexão tem que ser 100% segura pra gente assistir em casa, no carro, onde for. Tu imagina o São João para botar as músicas lá e não tem internet? Não, espalhando. E amanhã vai ter uma ação maravilhosa, vai acontecer o 4º Conexão G3 Telecom, lá na Unidade Escolar Professora Aurestela Soares Lima, no bairro Porto Alegre, com diversos serviços gratuitos. Pra você que quer tirar dúvidas sobre os serviços da G3 Telecom, vamos estar disponibilizando. Vai ter também Defensoria Itinerante, cuidando de divórcio, de várias outras coisas, e aí cê tendência? Tendência total, achei também muito importante esse papel da Justiça Itinerante através da Defensoria Pública do nosso Estado, né? Um abraço pra todos os defensores que sempre estão lá atuando e fazendo esse atendimento em prol da população, que muitas vezes não tem acesso ou é uma certa dificuldade pra ir até algum local, então agora já tem essa vontade. É, e é super cedo, chega cedo, a partir das 9 horas da manhã, lá na Unidade Professora Aurestela Grima Soares, e é até o meio-dia, então cuida, mulher, cuida. Cuida, e vamos pro Tá Na Tela com oferecimento já? G3 Telecom. Tá Na Tela, oferecimento G3 Telecom, a internet que conecta você. Vamos agora com seu resumo semanal aqui no Pode Entrar. O Tá Na Tela está no ar. Fofura ou exagero? Após visita da mãe em sua casa, homem viraliza contando quantos tapetes ela trouxe como presente. Vamos conferir. 21, 22, 23, 24, 25, olha o tanto de tapete que eu pus na minha casa. Um verdadeiro caminho para os pés, hein? A modelo panamenha Grace Bon viralizou após o tamanho do seu quadril chamar a atenção por onde passa. Vamos conferir. Um super quadril, não é? Você conhece Educação Positivista? Olha esse funcionário que ousou ao querer uma folguinha para sua chefe e reação viralizou. Vamos conferir. Você prefere me dar uma folga amanhã ou um atestado de cinco dias? Merecia demissão ou levar de boas? Diretamente da terra da carne de sol, Campo Maior, o leilão de uma abóbora viralizou e o valor arrematado também. Vamos conferir. 1.100 reais, 1.100 valedias, 1.100 duas e 1.100 três. Paulo oferece ao chão fezinho uma chave alta cena. Ele vai fazer o bolo é ele. Rapaz, eu tirei a cara do teu pescoço. Uma abóbora para lá de especial, não é verdade? Esse foi mais um Tá Na Tela. Até a próxima. Tá Na Tela. Oferecimento G3 Telecom. A internet que conecta você.